Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7 do segundo livro dos Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 7. Hoje o texto vai trazer para a gente o Martírio dos Sete Irmãos e da Mãe também. O Martírio dos Sete Irmãos e da Mãe. É um relato muito, muito frio, truculento e realmente se você acha que já viu tudo de coisas assim pavorosas, você não imagina como é o relato deste Martírio dos Sete Irmãos mais a sua mãe. Nem os filmes mais escabrosos que nós temos por aí conseguem, de repente, reproduzir uma coisa tão horrível como vai acontecer. Por que esse Martírio acontece? Na esteira desta dominação helênica e dessa sanha odiosa de Antílco IV, Epifanes, os judeus têm sofrido muito. Você viu no capítulo anterior a profanação do templo, você viu transformando o ato do templo em lugares de urgia, de prostituição, você viu coisas pavorosas acontecendo com os judeus que eram proibidos até de celebrar o sábado, pessoas que eram circuncidáveis. Você viu no capítulo anterior uma mãe que teve que jogar seus filhos ali no precipício por causa deles terem sido circuncidados. Hoje, esses sete irmãos serão obrigados a comer carne de porco, a profanar e não obedecer à lei e você vai ver o que vai acontecer. É, prepare, porque é horrível o relato. Tá bom? Vamos lá. Eu quero muito que você compartilhe esse vídeo. Dê um joinha agora. Isso, agora, agora. Dê o like, dá um joinha assim, dê agora. E eu quero muito que você chame mais gente para fazer essa caminhada com a gente. A gente lê todos os dias um capítulo da Bíblia, aprofunda nesse capítulo, para a gente ler a Bíblia inteira. O meu sonho é que você leia a Bíblia toda. Por isso, eu recomendo você. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, eu quero que você comece lá no livro de Gênesis. Isso, eu volto a dizer, é a minha teoria, não é teoria, a minha convicção é que a melhor maneira de ler a Bíblia é do começo, é do começo. Começa pelo livro do Gênesis e vai percebendo que tudo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, conflui tudo para Jesus. Jesus é a parte central de toda a palavra de Deus. Então vamos lá gente, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 7, o martírio dos sete irmãos e da mãe também. Havia também sete irmãos que foram um dia presos com sua mãe e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos, que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades, tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo, inerte e mal respirando, para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros com sua mãe exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe, Comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu, não, no idioma de seus pais. Por isso, padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse, Maldito tu, tu nos arrebatas à vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna. Pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza, do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo deste jovem que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E este disse, enquanto estava a ponto de expirar, É uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrasaram em seguida o quinto, desculpa, arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse, Ainda que mortal, tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram chegar-se o sexto que disse antes de morrer, Não te iludas, nós mesmos merecemos esses sofrimentos porque pecamos contra o nosso Deus. Em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus sete filhos no espaço de um só dia e o suportou com heroísmo porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o Espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia tanto o Espírito como a vida, se agora fizer despouco o caso de vós mesmos por amor às suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou, em termos insistentes, o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse com seus conselhos para que o adolescente salvasse a sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho, inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna, meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe nove meses no seio, que te amamentou durante três anos, que te nutriu e te conduziu e te educou até a cidade. Eu te suplico, meu filho, contemplo o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas se digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse, que estás esperando? Não atenderei as ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás da mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E, se para nos punir e corrigir, o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá, tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se tenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abraçado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem, purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições. Gente, um relato muito cruel, muito cruel, aliás, de uma crueldade enorme do rei antigo. É importante lembrar, antes de a gente começar a comentar, lembrar o seguinte, e muitas vezes esse relato dos sete irmãos que foram torturados e mortos é chamado de sete irmãos macabeus. Na verdade, não são os irmãos macabeus que filho ali, irmãos de Judas Macabeu, né? Ali eram cinco irmãos, filhos de Judas Macabeu, irmãos de Judas Macabeu. Então, esse era da família que vai acontecer toda a resistência. Mas, a gente chama de sete irmãos macabeus porque este relato é apresentado no livro dos macabeus. Ou seja, o rei antigo, antigo Epifanes, é um rei muito cruel, um tirano muito cruel, muito cruel, e ele tem tentado de todas as maneiras fazer com que o povo abandonasse o seu culto, a sua lei, a sua religião, a sua fé. E ele tem feito isso de uma maneira muito, usando de muita crueldade mesmo. como os judeus são arraigados na sua lei, na sua fé, eles tentam fazer de tudo para destruir isso. Eles até já conseguiram destruir aquilo que eles podiam. Por exemplo, o templo, o templo foi profanado, o templo foi destruído, praticamente. Destruído, não destruído, mas aquilo que ele representava. Colocado o estátua de Zeus, colocado o estátua, feito ali, aqueles banquetes rituais, ali no ato do templo. Então, está um horror. Agora, esse relato dos sete irmãos, esse relato, ele é, ao mesmo tempo, emocionante e é realmente muito frio, muito cruel. Isso aqui explica, mais ou menos, o que foi a perseguição. Sete irmãos, tinha a mãe, e ele tentou fazer com que os sete irmãos comessem carne de porco, violando, assim, a lei. O fato de comer carne de porco seria uma maneira de dizer para todo mundo, está vendo? Eles não respeitam mais a lei. Então, ele começa a torturar o primeiro na frente dos outros irmãos e da mãe, pensando que a mãe e os irmãos, ao verem a tortura, pudessem ser... como chama isso? Ser convencidos de que eles deviam deixar de respeitar e de seguir a lei. não adianta. Aquele que é torturado, ele é escalpelado, ele é... Ele é o primeiro, né? Arranca-lhe o couro da cabeça, cortam os... Primeiro corta a língua dele, né? E corta depois as extremidades, corta os pés e corta as mãos. E ele vai, com toda a dor, ainda vivo, colocado sobre a grelha, ardente, e a Bíblia conta que o vapor, ou seja, o cheiro mesmo, o cheiro da carne consumida pelo fogo, né? Que exalava daquela grelha, né? Veio até a mãe, aos irmãos, e ele pensou que isso podia convencer a mãe e os irmãos de mudarem. Não convence, né? Então, ele pega um segundo, né? Depois de pegar um segundo, ele vai, faz a mesma coisa, o segundo, antes de morrer, diz um monte de impropérios para o rei, ele vai ser morto da mesma forma, pega o terceiro, também o terceiro diz um monte de coisa para o rei, chamando a atenção, olha, nós vamos viver para a vida eterna, você não. Lembrando que, naquela época, o justo, ele tinha uma outra vida, a vida eterna. O ímpio não teria uma vida eterna de danação, de sofrimento, não, ele simplesmente não teria uma vida eterna, ele não teria uma vida, a vida dele acabaria ali. Esta era a compreensão da época, né? O justo, ele tinha uma vida eterna, o ímpio não tinha uma vida eterna, a vida dele acabava ali. Tá bom, aí o terceiro, também elevado, fala um monte de coisa para o rei, é morto da mesma forma. O quarto filho elevado, tudo isso na frente da mãe e dos irmãos. E ele diz um monte de verdades para o rei, dizendo que é Deus, aquilo acontece com eles por causa do castigo que eles recebem de Deus, ou seja, dizendo, não é você que está fazendo isso para nós, morre também. O quinto elevado, o sexto elevado, até o sexto, seis morrem. Quando os seis morrem, o que é mais impressionante é que a mãe vê tudo isso acontecendo, a mãe vê tudo isso acontecendo e ela não muda, ela fala por causa da lei, por causa dos nossos pais, ou seja, e aí ele faz uma coisa, tem o último, que é um adolescente, que é um adolescente, ele então, antes de matar esse adolescente, ele tenta falar para o adolescente, ele fala assim, venha, abandone a fé, coma carne de porco, venha e mostre para todo o povo que não vale a pena ficar como judeu tal. E esse adolescente nem ligava para ele. Aí o rei, ele vai até a mãe e tenta de todo jeito fazer a mãe convencer o filho a não morrer no supliço e a se entregar, de repente, na fé que eles estavam. Tenta, de tanto que ele fala com a mãe, a mãe vai falar com o filho, só que a mãe engana o rei, engana o rei. A mãe fala com o filho na língua dos pais, provavelmente era o aramaico, era o aramaico, porque o hebraico todo mundo entendia, aramaico era só o pessoal mais pobre que entendia. e provavelmente ela fala em aramaico e fala com ele. O rei pensa que ela está convencendo o filho de se entregar à religião do rei lá, só que a mãe está fazendo o contrário. A mãe está falando, meu filho, não fui eu, eu não sei como você vê o meu ventre, eu não fui eu que juntei os seus membros, não fui eu que dei vida a você, não fui eu que coloquei a alma em você, então você pertence a Deus. Então, resista, não, entregue-se à morte como seus irmãos se entregaram. E aí, quando a mãe acaba de falar, o rei pensando que a mãe tinha convencido o menino, o menino fala assim, o que vocês estão esperando? Pode vir, pode, eu me entrego. E ainda diz que o que vai acontecer com o rei será coisas piores, coisas piores, e realmente vai ser. O morto, o sétimo, por fim, a mãe também é levada e martirizada. Ou seja, sete filhos mortos diante da mãe e por fim a mãe. Ou seja, em nome de Deus, ou seja, por causa da fidelidade, por causa da fidelidade, a fé, a lei, a palavra de Deus, eles foram todos supliciados e foram entregues à morte. É um exemplo muito bonito, muito bonito mesmo, embora cruel, de fidelidade à palavra de Deus. Muito bonito mesmo. Tá bom? Vem aqui que eu quero explicar umas coisas, bem rapidinho, não tem muita coisa não, mas é só para a gente mais ou menos entender. Versículo 8. O versículo 8, aquela questão da língua aqui, ele respondeu, não, no idioma de seus pais. No idioma, desculpa aqui, não, no idioma do seu país. No idioma do seu país. Mas é um lugar, ele fala no idioma de seus pais também. Na verdade, eles conversam e eles respondem, eles falam, e mesmo a conversa que a mãe tem com eles é sempre numa língua que eles não conheciam. Claro que Antíoco fala grego, fala grego, mas ele entende também o hebraico. Então, provavelmente, a língua que eles estão usando, que eles falam, é o aramaico. O aramaico. Versículo 9. Ah, essa é a compreensão aqui. Estando prestes a dar o último suspiro, disse, maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o rei do universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Isso aqui é muito importante teologicamente, porque aqui nós já temos a crença na vida eterna. Isso é muito importante lembrar. Essa crença, ela já se exprime em Daniel 12. em Daniel 12, nós já vemos ali uma noção bem, bem elaborada sobre a vida eterna. E, como eu disse para você, essa compreensão da vida eterna era dada aos justos. Então, o justo, morrendo nessa vida, teria uma vida eterna junto, né, daqueles que amavam, que é a compreensão cristã, né, que é a compreensão cristã que nós temos. Uma coisa que difere é que, para eles, o ímpio, o pecador, ele não teria uma vida depois da morte, né, na compreensão cristã, né, nós temos o pecador, o ímpio, aquele que rejeita Deus, ele tem uma vida depois da morte, mas uma vida longe de Deus, que seria o inferno. Para eles, naquela época, é, esta pessoa não teria uma vida depois da morte, o ímpio, o pecador, simplesmente a vida dela cessaria ali, tá bom? É, isto, isto, versículo 17, versículo 17, espera, verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Isto aqui é um dos que vão ser mortos, diz para Antíoco, espera, você vai ver como é grande a poder de Deus e como ele vai castigar a ti e a tua descendência. E realmente acontece, e realmente acontece, né? Olha que interessante, quais são os tormentos que esse rei Antíoco vai passar? Esse rei Antíoco é muito cruel, mas o que vem depois na vida dele é terrível. Primeiro, a gente tem um fim miserável desse rei Antíoco, miserável, ou seja, o final de vida dele foi uma coisa horrível. Segundo, a morte violenta do seu filho, o filho dele, o Antíoco V, morre de uma maneira muito violenta. Terceiro, a morte do seu filho, Alexandre Balas. Lembra que o Antíoco IV teve um outro menino chamado Alexandre Balas, que foi também um dos reis, morreu também de uma forma horrível. A morte do Antíoco VI, que é o filho do Alexandre Balas, no caso o neto. Então, foi um rastro de sangue na vida desse rei Antíoco IV, só miséria, só coisas horríveis acontecendo. E isso, ali no capítulo, no versículo 17, aquele que está para morrer, um jovem que está para morrer, diz, espera, você vai ver o poder de Deus, o que vai fazer com você e com a sua descendência. E realmente aconteceu. E, versículo 37, isso que é importante lembrar aqui também, teologicamente, 37. A exemplo de meus irmãos, o último menino lá falando, a exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais e suplico a Deus que ele não se demore em apedar-se do seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Isso é muito importante. Muito importante por quê? Porque a crença no Deus único é uma crença que vem do judaísmo. E aqui é a afirmação do monoteísmo, um Deus só, diante do politeísmo grego. Os gregos, eles têm vários deuses e querem colocar a goela abaixo dos judeus essa crença. E aqui é muito importante, esse é o jovem, o mais jovem, o adolescente, ele faz uma afirmação monoteísta diante do politeísmo grego. Ou seja, a fé no Deus único é o que mantém o povo unido, firme, numa só fé, numa só lei, numa só palavra. Muito bem, nós estamos vendo aí crescer cada vez mais a perseguição aos judeus e nós precisamos de alguém que venha em seu socorro. Muito bem, daqui a pouco nós teremos os macabeus aí sendo essa grande resistência. Et crutem domine, fuge de partes adversas. Vite teleo detribuida, radiques davidi. Aleluia. Aleluia.